Diante de nós existe um bem muito precioso e é para valorizá-lo ainda mais que estamos fazendo um dos maiores investimentos da história de Joinville em obras que vão trazer mais saúde para a população. Entre 2017 e 2020 estão sendo investidos 210 milhões para ampliar a rede de abastecimento de água e melhorar a cobertura da rede de esgoto. Tudo para levar mais qualidade de vida para toda a cidade. Companhia Águas de Joinville, Prefeitura de Joinville.